A CIDADE NO BRASIL Dá pra saber o caráter da pessoa logo no começo. Fica de olho em mim, hein? Detonando! Morreu! Poder da gravidade! Vimos o início e a continuação. Agora, o fim. Somos superiores. Boa sorte na próxima vida! Relaxa, gente. O tempo e o espaço são... Não é o que vocês imaginam. Tchau, tchau!